Me chamaram de louco, mas o que eu previ aconteceu. Nobara Kugisaki, a mulher mais maravilhosa desse mangá, depois da minha esposa, é claro, está viva e portando o último dedo do Sukuna. O poder da ressonância finalmente atinge a alma do Rei das Maldições no capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. Eu quero ver cada um de vocês que duvidou, que riu da minha cara dizendo Esse pobre coitado ainda acredita na volta da Nobara. Eu quero ver cada um de vocês pedindo perdão de joelhos aí nos comentários, porque eu venho falando disso há quase um ano. Nesse canal, continuei acreditando até o último segundo que isso poderia acontecer e até semana passada, quando aquele último dedo apareceu no capítulo anterior, eu falei que essa seria a hora da Nobara aparecer. Foi um fanservice barato aos 45 do segundo tempo, foi, e eu não vou fechar o olho pra isso, mas ousaram duvidar de mim e agora vocês vão ter que me engolir. Galera, infelizmente, eu não consegui ler esse capítulo sem tomar spoiler da volta da Nobara. Assim que eu acordei hoje, já tinha notificação no meu celular dizendo que eu estava certo e aí pronto, meu amigo. Eu fui ler o capítulo já sabendo que a rainha tinha voltado, mas pelo menos eu li o capítulo inteiro com um sorriso no rosto daqui até aqui. Galera, muito obrigado, cara, por estar vivendo esse momento aqui com vocês. E eu digo mais, por mim, eu até tirava o dia de hoje de folga, galera, e nem ia gravar vídeo nenhum porque eu li esse capítulo com um sentimento de dever cumprido depois de todos esses meses levantando os argumentos pra defender a volta da Nobara. Mas mesmo assim, né, eu tô aqui pra esfregar esse... Cadê o meu dedo, né? Eu quero esfregar esse dedo aqui na cara de cada um de vocês e dizer que um homem sempre deve perdoar as mentiras de Bruno Bandeira porque essas mentiras sempre se tornarão verdades um dia. Eu não acredito que vocês estão duvidando da grandeza do mestre Bruno. Vamos falar então do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen agora, mas não antes de você martelar o último dedo do Sukuna no botão do like. Se você ainda não for inscrito, meu irmão, não é possível. Se inscreve e ativa o sininho porque só faltam mais 5 capítulos para o final de Jujutsu Kaisen contando com esse aqui que saiu essa semana. Essa semana, inclusive, né, eu não tava em casa pra cobrir essa notícia, mas eu ainda devo fazer um vídeo falando sobre isso e o que a gente pode esperar pra esses próximos 4 últimos capítulos. E vocês conhecem a grande parceira aqui desse canal, mas dessa vez a Alura tá trazendo uma oportunidade diferente e especial pra vocês que pode ser a sua porta de entrada como profissional na área de tecnologia. Que tal aprender programação do zero e ainda ter um certificado da Alura e do Google Gemini no seu currículo? Pois é, a Alura vai te presentear com 5 dias de aulas gratuitas onde você vai aprender do zero sobre programação até você ser capaz de desenvolver um projeto na prática e tudo isso com o apoio do Gemini, a inteligência artificial do Google. Então hoje você pode aproveitar os 15% de desconto na sua matrícula com o primeiro link ou pra você que quer conhecer mais sobre a Alura de forma gratuita, é só conferir o segundo link e participar da próxima edição da Imersão Dev com Gemini. Assim como Satoru Goujo disse, o nível de grau especial não será mais suficiente pra essa nova geração que está por vir e com isso ele se referiu também a você. Então participa que as inscrições são por tempo limitado. Vamos lá então. Esse capítulo segue aquela estrutura em que na primeira metade a gente tem toda a explicação do plano dos feiticeiros com bastante diálogo e um ritmo um pouco mais lento e só na segunda metade a gente tem a ação de verdade em um ritmo mais acelerado, né? Mas que eu gosto muito porque entrega tudo o que a gente precisa tanto a parte mais explicativa, devagarzinho pra gente ir aquecendo o capítulo pra aí sim na segunda metade a gente ver a bomba finalmente estourar. Então começamos o capítulo com um flashback do Yuta conversando com o Goujo antes da batalha contra o Sukuna com eles discutindo sobre o que fazer com o vigésimo dedo do Sukuna que realmente estava em posse de Satoru Goujo e chegando numa conclusão se realmente era possível e vantajoso para o Yuta usar esse último dedo para copiar a técnica amaldiçoada do Sukuna. Yuta explica que talvez ele pudesse de fato copiar a técnica do Sukuna dando esse último dedo para que a rica comesse. Ou seja, mesmo sendo um objeto amaldiçoado praticamente indestrutível o Yuta acreditava que a condição para que ele copiasse a técnica do Sukuna ainda assim seria atendida. Porém, o que dificultaria a vida do Yuta é que aquele último dedo representava apenas um vigésimo da energia do Sukuna e isso poderia não ser o suficiente para que a sua técnica de cópia analisasse com muita eficácia a técnica do Sukuna. Ou seja, a técnica de cópia do Yuta não é algo absoluto e tem também as suas nuances e quanto mais energia ele absorver do seu alvo mais fácil se torna a compreensão da técnica que foi copiada. Tanto que o próprio Yuta exemplifica nesse capítulo dizendo que ele mesmo não entende com totalidade a técnica da fala amaldiçoada do Inumaki que ele tem registrada na sua cópia. E o detalhe nessa parte foi a gente ter descoberto que o Yuta chegou a usar o braço do Inumaki pós-arco de Shibuya que tinha sido arrancado para que a rica o devorasse e ele adquirisse a técnica da fala amaldiçoada que ele até chega a usar durante o jogo do abate. Eles ainda explicam que outra condição da técnica de cópia do Yuta é que quando a rica consome uma parte do corpo do seu alvo mas depois o alvo da técnica tem essa parte do corpo regenerada com energia reversa, a técnica de cópia perde o seu efeito. Ou seja, não teria como o Yuta, por exemplo, arrancar o braço do Gojo ou do Hakari para copiar as suas técnicas e depois pedir para que eles se regenerassem porque uma vez que eles usam energia reversa para isso a técnica de cópia do Yuta perde o seu efeito, né? Uma limitação ali válida também afinal é sim uma técnica inata extremamente apelona. E claro que aqui entra a seguinte questão se a rica realmente precisa consumir uma parte do corpo do seu alvo então como o Yuta foi capaz de copiar a fala amaldiçoada do Inumaki lá no filme Zero? Para responder a isso, nos últimos vídeos eu até teorizei que só pela rica ter absorvido o corpo do Inumaki para transportar para outro lugar lá durante o filme Zero isso já teria sido o suficiente para que a sua fala amaldiçoada tivesse sido copiada pelo Yuta. Ainda é uma resposta válida mas esse capítulo parece responder isso de uma outra forma quando o Yuta diz que mesmo quando a rica não pode consumir uma parte do seu alvo ainda é possível copiar a técnica de alguém realizando um voto para limitar a quantidade de vezes que se pode usar a técnica que foi copiada. Ou seja, talvez essa explicação tenha sido dada quem sabe para justificar o Yuta ter conseguido copiar a fala amaldiçoada do Inumaki lá no filme Zero, mesmo que a rica não tivesse consumido nenhuma parte do corpo do Inumaki. Então talvez o Yuta tenha realizado um voto para que ele fosse capaz de copiar a fala amaldiçoada apenas uma única vez com aquele megafone que ele usa no filme e talvez o mero contato da rica com o corpo do Inumaki durante aquele filme naquela circunstância já tenha sido suficiente para que ela pudesse registrar a técnica da fala amaldiçoada daquela vez. E agora, durante essa última saga, lá durante o jogo do abate o Yuta só foi capaz de usar a fala amaldiçoada novamente pelo que foi explicado nesse capítulo com o braço arrancado do Inumaki tendo sido usado para ser consumido pela rica já que eles não conseguiriam colocar o braço de volta no Inumaki de qualquer jeito Então pelo menos o braço serviu de alguma coisa Ou ainda, talvez esse lance do Yuta ter conseguido copiar a fala amaldiçoada do Inumaki agora durante o jogo do abate e também lá durante o filme Zero talvez a diferença também envolva a própria natureza da rica que no passado era a rica original consequentemente mais poderosa e possivelmente com outros atributos também o que por si só talvez já poderia justificar ali uma certa diferença na aplicabilidade de como o Yuta conseguiu copiar a fala amaldiçoada em cada uma das circunstâncias Enfim, galera, tudo isso são informações novas que os feiticeiros discutem para chegar a uma conclusão se era vantajoso ou não o Yuta usar aquele último dedo do Sukuna para copiar a sua técnica Resumindo, o Yuta até conclui que seria possível mas que ele teria um entendimento muito pequeno da técnica por consumir apenas um único dedo que representava apenas um vigésimo da sua energia então eles decidem optar por outra estratégia que foi usar a técnica do Sukuna que havia sido gravada no corpo do Itadori mesmo que o Itadori ainda não tivesse manifestado essa técnica até aquele momento o próprio Gojo alertou que isso viria a acontecer ao longo do tempo lá no começo do mangá e pelo visto, ele mesmo atestou com os seis olhos que isso havia acontecido nesse último mês durante o treinamento ou seja, aquele segundo dedo que estava faltando na mão do Itadori lá no capítulo passado que eu falei para vocês prestarem atenção era na verdade o dedo que foi usado para que o Yuta pudesse copiar fazendo a Rika devorar aquele dedo e com isso o Yuta pudesse copiar a técnica de cortes do Sukuna através do Itadori e fazer ele pensar que o seu último dedo já havia sido consumido pelo próprio Yuta dessa forma, o Sukuna seria induzido a pensar que ele não precisava mais se preocupar com a existência daquele último dedo e seria sim pego desprevenido os feiticeiros até decidem esconder isso do Itadori já que, além de tudo isso também existe um fenômeno chamado de ressonância em que, pelas almas do Itadori e do Sukuna terem se fundido por um tempo o Sukuna poderia acessar as memórias do Itadori ainda hoje, muito parecido com a relação do Voldemort com o Harry Potter, para quem assistiu os filmes particularmente uma estratégia muito bem pensada mas vale alguns questionamentos aqui primeiro, eu me pergunto se realmente faria alguma diferença ou não o Sukuna saber que o seu último dedo ainda estava com os feiticeiros tipo, não é como se o Sukuna fosse largar todo mundo lá no meio do campo de batalha e sair correndo desesperadamente atrás do último dedo, sabe? eu particularmente não vejo ele fazendo isso, né? tanto que o próprio Sukuna, quando ele descobre quando ele, na verdade, supõe que o seu último dedo estava em posse do Gojo ele fala, ah, tudo bem eu vou dar um jeito aqui de conseguir repor a energia que aquele dedo possui através daquele crânio, né? do seu corpo original que ele conseguiu ter acesso então ele meio que cagou para esse dedo então por que os feiticeiros se preocuparam com isso? mas tudo bem isso foi uma perspectiva do Sukuna e talvez os feiticeiros, na perspectiva deles tivessem medo que isso pudesse acontecer agora uma outra coisa sobre a necessidade de esconder todo esse plano do Itadori galera, eu posso estar enganado mas eu não lembro de nenhuma vez em que o Sukuna tenha lido as memórias do Itadori depois da separação dos corpos, né? um mês atrás ou se existiu algum outro exemplo que justifique essa necessidade de esconder o plano do Itadori, né? me corrijam nos comentários se tiver algum exemplo que sustente isso então vou deixar em aberto e a terceira pergunta como o Sukuna não sentiu a presença do último dedo? no databook de Jujutsu é explicado que quando um dedo do Sukuna não está selado ele pode sentir se o dedo está próximo ou não e até sentir o que está acontecendo ao redor do seu dedo ou seja, faria sentido o Sukuna saber da movimentação dos feiticeiros enquanto o seu último dedo foi sendo ali passado de mão em mão por eles, né? e preparado toda aquela estratégia mas o que sabemos também é que quando um objeto amaldiçoado como o dedo do Sukuna permanece selado então não existe quase nada que o Sukuna possa conseguir de informação por isso então que todo aquele monte de corda que vimos cordas e fios que vimos no capítulo passado e nesse capítulo talvez sirva como um selo para que o Sukuna não soubesse o que estava acontecendo ao seu redor ou se bobear, galera, né? talvez o Sukuna só possa ter alguma noção dos arredores do seu dedo quando ele está próximo mas enfim, né? isso tem como o autor explicar no próximo capítulo caso ele queira resumindo então a estratégia adotada pelos feiticeiros foi o Yuta não copiar a técnica do Sukuna através desse último dedo mas sim copiar a técnica do Sukuna através do corpo do Itadori e usar o último dedo do Sukuna para um outro fim ainda mais vantajoso que foi a rainha a deusa o terror dos hereges chamada Nobara Kugisaki cara, o tanto de fanart fake que saiu da Nobara dos últimos meses não está escrito e foi uma melhor do que a outra galera e o mais incrível e bizarro dessa história é que o autor parece que literalmente copiou o design desse monte de fanart desenhando a Nobara até com um tapa-olho nesse capítulo praticamente comprovando que isso tudo foi tudo pelo bem do fanservice eu aposto que o autor viu um monte de gente xingando o final de Boku no Hero e pensou tá maluco, meu amigo eu não quero passar por isso não é melhor eu dar pelo menos um pouco do que o povo quer mesmo e pronto que assim eles não me enchem tanto o saco né e aqui eu preciso lembrar da galera ah, mas a morte dela já tinha sido confirmada quando o Itadori perguntou sobre ela pro Megumi e ele ficou em silêncio ah, mas a morte dela foi confirmada quando o último dedo foi consumido pelo Yuta ah, mas a morte dela foi confirmada quando ela aparece no mangá sendo lembrada pelo Itadori nos capítulos anteriores ah, mas a morte dela foi confirmada pelo autor numa entrevista e eu sempre dizia calma galera realmente faz sentido mas calma a reação do Megumi não crave exatamente que ela morreu talvez ela talvez ela só esteja continue em estado crítico mas ainda esteja viva calma galera o último dedo pode ter sido consumido pela Rika mas é um objeto amaldiçoado indestrutivo e pode ter sido expelido depois e ainda ser usado pela Nobara no fim foi outra coisa que aconteceu mas enfim né calma galera a Nobara apareceu como morta no mangá só na perspectiva do Itadori quando ele lembra das pessoas que morreram ao redor dele calma galera o autor confirmou a entrevista só porque aquele era o senso comum até então tem que esperar o mangá e toda semana era um chorume nos comentários rindo da minha cara e o que eu falei e já vinha falando pra vocês que a resposta definitiva só viria de fato no mangá no momento em que o Megumi fosse salvo pelo Itadori quando isso acontecesse esse sim seria o momento perfeito da Nobara voltar pra que a gente tivesse o retorno do time 7 enfrentando o Sukuna nessa reta final e o que aconteceu capítulo passado o Megumi deu sinal de vida ali né atrapalhando o Sukuna e terminou com o último dedo dele aparecendo e eu falei cara agora o autor tem o prego e o martelo na mão e ele tá deixando sim a gente sonhar tudo bem eu ainda queria uma página épica onde os três aparecessem juntos né mesmo que em quadros separados já que a Nobara tá sabe-se lá agora onde né mas se esse capítulo tivesse terminado com uma página épica dos três juntos puta que pariu ia ser épico hein o Itadori ali de frente para o Sukuna o Megumi também ali no quadro do lado o Itadori no meio o Megumi do lado ali ó lá das sombras ali ó sei lá fazendo alguma pose puxando o pé do Sukuna e a Nobara ali no terceiro quadro meu amigo só ali martelando o dedo do Sukuna cara quão épico isso seria vai que acontece capítulo que vem também é possível e outra coisa teve gente que não gostou dizendo que isso foi só um fanservice barato aos 45 do segundo tempo e eu vou dizer que eu concordo em partes com isso sim eu detestei né esse mistério do Itadori ter desaparecido completamente com o corpo da Nobara e nunca mais ter dado notícias sobre isso inclusive né ele fez a mesma coisa com o Aoi todo quando ele sumiu desapareceu por completo depois da luta dele contra o Mahito lá em Shibuya e só brotou aleatoriamente agora contra o Sukuna então eu queria ter visto o Itadori trabalhar melhor o que aconteceu com o corpo da Nobara após o arco de Shibuya pra onde o corpo realmente foi levado que tipo de tratamento ela recebeu né como o corpo dela foi transportado sei lá cara saber de alguma coisa o paradeiro o andamento do corpo mas não ele preferiu fazer o suspense barato esquecer só pra fazer esse choque agora então eu preferia isso ao invés de só ele ter revelado assim tão de repente a ponto de até não sei se vocês vão concordar comigo eu acho que muita gente vai concordar a ponto de até da volta dela parecer um meme proposital do autor sabe com ela até dizendo aquelas frases de efeito nesse capítulo sabe tipo aquela expressão e aí é então sim ficou muito parecido parecendo muito pegadinha do malandro essa revelação agora outra coisa aqui também foi dito nesse capítulo que a Nobara havia acordado fazia apenas 30 minutos e teve gente implicando com isso né como se o Yuta tivesse apostado que a Nobara iria acordar pra que esse plano desse certo mas não galera o Yuta ele só apostou que ele conseguiria copiar a técnica do Sukuna através do Itadori o plano do dedo do Sukuna ser martelado pela Nobara só surgiu provavelmente depois que ela acordou mas uma coisa o Yuta ele só apostou no Itadori mas de qualquer forma a única participação para a Nobara nessa reta final seria ela aparecer martelando o último dedo do Sukuna assim como aconteceu não teria galera o que a Nobara fazer no campo de batalha contra o Sukuna a não ser martelar o dedo dele lá da puta que pariu então o autor entregou o que era para entregar e o que era o suficiente que a personagem poderia entregar e ainda fez exatamente o que eu também cheguei a usar como argumento para a construção desse momento que foi o Itadori enfrentando o Sukuna sozinho e de repente o Sukuna levando um dano na alma com a técnica da Nobara e o Itadori percebendo que não estava sozinho nessa exatamente como foi na luta contra o Mahito em Shibuya em que isso também acontece e o Itadori percebe que a Nobara estava viva em outro canto da estação então esses dois momentos fazem um paralelo muito bonito com a Nobara surgindo novamente para motivar o Itadori ah mas para a técnica da Nobara funcionar no Sukuna ela precisaria causar dano no dedo do Sukuna só que o dedo é indestrutível então não teria como o dano ser transferido para a alma do Sukuna onde foi dito isso onde foi dito isso no mangá tudo bem que a Nobara já pode ter martelado e causado dano nos pedaços de maldições de espíritos amaldiçoados que ela martelou mas nunca foi dito que isso era uma condição para que o dano fosse transferido para o alvo principal então só o contato do boneco de palha com o dedo do Sukuna já foi o suficiente para o dano ser transferido para a alma do Sukuna e outra coisa mas a Nobara não é forte o suficiente para causar dano no Sukuna meu irmão a técnica da Nobara atinge direto na alma do inimigo que era exatamente o que o Itadori estava fazendo para porretar o Sukuna e causar ainda mais dano do que um soco normal então sim a técnica da Nobara sempre teve chance de causar dano no Sukuna mesmo que não o suficiente óbvio para que ele viesse a ser morto só com isso então durante o capítulo no instante em que o Sukuna estava prestes a ativar a sua expansão de domínio no capítulo passado a Nobara foi lá e martelou a alma do Sukuna desestabilizando o rei e fazendo com que o acerto garantido da expansão de domínio do Itadori surtisse efeito que foi basicamente uma série de cortes em cima do Sukuna assim como o acerto garantido da expansão do próprio Sukuna e no fim com o Itadori finalizando Sukuna com um flash negro no bucho e o capítulo termina com uma nota do editor anunciando que esse é o fim de uma era para uma longa batalha o que pode indicar que o Sukuna tenha sido finalmente derrotado de uma vez por todas nesse capítulo mas fiquem ligados no canal que nos próximos dias eu ainda vou soltar um vídeo falando mais sobre o que eu acho que pode vir a acontecer nesses próximos quatro últimos capítulos beleza? e hoje é só alegria galera como sempre eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários você que duvidou de mim vá tomar no seu cu lembrando que o link da Alura caraca ficou feio né o link da Alura vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo e caso você tenha perdido semana passada saiu um vídeo falando sobre a revelação do autor de Jujutsu sobre os pais de Satoru Gojo esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir agora parecer um pouco mais polido e educado né para não ficar feio beleza? até a próxima tchau e aí tchau 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 tchau